Amanda diz verdades na cara de Dania após eliminação de cara de sapato. Se você quer ficar por dentro do que eu estava lá no Bíblia do Brasil, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like. Amandinha resolveu falar tudo o que pensa para Dania com relação à eliminação do cara de sapato e do MC Guimê. Mas antes, Dania fala para Amanda, eu sei que você gosta muito do sapatinho, eu sei que ele é seu melhor amigo. Amanda logo respondeu, ele tem um bom coração e vai reconhecer o que tem feito aqui. Ele vai ver lá fora onde errou e vai reconhecer o erro dele. Para quem não sabe, Dania está se sentindo mega culpada pela eliminação do cara de sapato e do MC Guimê. Mas todos da casa estão tentando explicar para ela. E, inclusive, o Tadeu, que ela não tem culpa de nada. Foi uma decisão da produção do programa para que eles se retirassem o quanto antes, já que não se aprova as atitudes que eles tiveram na festa. E Amanda ainda disse mais para Dania, não se sinta culpada, você é a única pessoa que não pode achar que fez alguma coisa aqui dentro. Olha, Amanda, por mais que goste do cara de sapato, sabe que ele errou. E tem certeza que ele vai reconhecer o erro dele. Vocês gostam dessa amizagem da Amandinha com o cara de sapato? E aí E aí E aí